O cérebro ficou usando direto, deu muito forte, e ele agride muito o organismo. Nossa, é bem sério então. Foi bom, né, que ele começou a sentir mal com ele, que aí ela tirou logo. E ainda falei com a vaca da médica, mas ela tá certa. Vem fazer os exames, né, pra ter certeza. É. É, tu lhes disse também que você tinha razão. Tic-taca. Eu acho que a gente convida a pessoa, que ela não percebe as coisas. Tem como não, hein. Ela só tomar e eu perceber a diferença. Só dá. Graças a Deus, foi isso. Lá na praia não deu vontade de não dar. Foi bem na época que começou. Mãe, eu fiquei... Como é que a gente vai explorar bem na praia, né, menino? A gente tinha ido aproveitar tanto o coxinho passar. Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão. Estamos aqui naquele famoso clima de chove não molha das últimas horas. Com o tempo, às vezes, dando uma clareada, às vezes, chovendo forte. Apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, né, conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes, faça chuva ou faça sol. Que beleza. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do tricolor paulista. Pegada de batida. O que é isso? Vai marcar! O time está jogando bem, chegando legal. Só está faltando uma coisinha para se acertar lá na frente. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Foi bem no lance e fez o corte. Ele mandou a bola para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Metida de bola por cima. A metida de bola. Cortou o batom, tic, na chuteira. O São Paulo propondo uma estratégia de manutenção da posse de bola. É, Milton, mais ou menos um tic-tac mesmo. Aquele clássico já espanhol, que foi bacana, muito bonita, não sei do básico. Quando eu tenho a bola, você não tem. Você não pode fazer gol se você não tem a bola. É básico isso. Agora, vai fazer na prática. Aí é muito mais complicado. Meteu a bola para frente. Meteu um bico nela lá para frente. E o juiz marca a bola. Não, Tolói, você errou os dois desarmam. Puta merda, viu? Praticamente está pedindo para levar o cartão. É a última vez. Aí, ele pensou, vou botar o cara para correr. Vai, eu quero. Lá vem o tiro. Chutão para frente. Partiu com a bola. Ele trata a bola com muito carinho. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. É falta, não tem o que discutir. Desta posição, é para bater direto no gol. Está longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. Impossível. Lá vem a batida. Bola enfiada entre a marcação. Recebe o Ronaldo. Pegou mal demais. É. 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 Abriu o jogo lá na direita. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima, mas na prática... Passe pelo alto. Ronaldo tentou o passe. E a bola chegou nele. O Atlético Mineiro se livrou do perigo que estava chegando. Não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem do velho. Recebe o Ronaldo. Pô, Gilson, você deu tiro de meta, velho. Eu aprendi com o pessoal que sabe tá de quê. Você tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. Procurou alguém ali na frente. Mandou a... Ah, mandou no vídeo. Ensina você, velho. Goleiro mão de peneira. Um a zero. Pô, mano, as difíceis você pega as faces, você deixa entrar? Hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bolto perfeito. Belo. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. A batida! Essa já estava lá dentro, hein? O primeiro salgou. E ele fez mais um desarme. É lateral. Ô, Piel. É sério, Ronaldo. O árbitro aqui tá vindo pelo tempo. Não mudaria o dia, mas mexerou no âmbito dentro. Só terminou com o jogador que praticamente não foi de cima. Bola em jogo para o segundo tempo. O Atlético Mineiro tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pangra, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai dar certo mesmo. A defesa cortou mais uma vez. Lá vem eles de novo. Lançamento por entre a defesa. Vem o passe. Eles já recuperaram a bola de novo. Tentou o passe. Procurou alguém ali ali na frente. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Passe pra frente. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Lançamento por entre a defesa. Moreira. Moreira. Aí vocês ficam reclamando que eu corneto quando você joga. Cara, não dá pra acertar o passe. Um só, vai. Ih, rapaz. Agora complicou. Chutou. Não, que chique. Não. Ah, velho. Ele roubou bem a bola. Ah, jogo maldito, cara. Para. Como que essa bola pega na trave, senhor? Não, não dá pra acertar o passe. Arremesso lateral. Uma boa chance por ali. Aldo Riddell fez o lançamento pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou na frente pra ver o que dá. Otero. A metida de bola. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Mauro é com Morata. Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Ele fez tudo certinho. Só faltou um pequeno. E fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas pra ele. Rafael Toloi. Lá vem o contra-ataque. Lá vem o contra-ataque. Jogou a bola lá pra frente. Não pode calça não. Bola enfiada entre a marcação. Que maravilha. Isso, Cristiano. Gol! Aí! O Atlético Mineiro acorda na partida. Não tinha como ser diferente. Bola na rede. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no mano a mano. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Ele mandou a bola pra frente. A metida de bola pra frente. Vem o passe. A posição é boa. O chute. Gol! Que bela virada. Recua, recua, recua. É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo o gol Espero que o jogo ganhe mais emoção agora Pois é, preciso ter sorte da vida Porque se você faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você, né? Hulk Não, Hulk Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passe A medida de bola Recebeu o passe E ele chutou Ah, Gil Perdeu Esse lance que o estádio faz Gente, uma jogada sensacional Que belo contra-golpe Eles não mereciam perder essa chance Agora é tentar tocar a bola e ó Deixar o reloginho andar Quem precisa avisar que está acabando o jogo Dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente Olha aí, uma grande chance agora Abatido E o Gilp Que gol Eles querem acabar o jogo logo Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar E fizeram um contra-golpe perfeito Agora sim, parece tudo sob controle Olha, parece que tudo acabou Mas eu vou tentar Não sei o que falar Tentou o passe Ele tem uma chuta Gol Uma sonora goleada aqui no estádio Com três gols de vantagem O jogo está decidido É Deram o passe Qualquer nota do meio de couro Erraram O adversário recuperou a bola E foi pra dentro Copiaram E mereceram a partida Acabou Fim do jogo Essa foi uma vitória de garra Saíram atrás E conseguiram virar o jogo Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betting O Atlético Mineiro Tem jogadores que correm muito rápido Com a bola E soube utilizar muito bem Essa característica O hora pra mim está bom O número de você Ficar com o sono É que você não consegue Desmigna agora Não sei não É que você não canoe Achei É que eu vou me